Você quer trazer a terceira capacitação que a SECOM promove para aqueles que atuam na comunicação do município e dessa vez com foco diferenciado também, bem específico? É a terceira capacitação que a gente faz com os profissionais que integram, não só a SECOM internamente, quanto da assessoria. É um trabalho muito importante, porque esse trabalho resulta na entrega da informação à população, resulta no trabalho de comunicação pública, prestando contas do que a gestão está fazendo com os recursos que pertencem à população. No final das contas é isso. Então esse trabalho é feito com muita seriedade. Hoje o foco aqui é o trabalho de mídia social que é feito pela SECOM, um trabalho que é reconhecido nacionalmente, mas é um trabalho que tem muito ainda a crescer e é muito a melhorar. Então estamos aqui reunidos, todos nós, todos os assessores que fazem parte dessa equipe, cerca de 50 pessoas, buscando o aperfeiçoamento desse trabalho que é cotidiano e que busca levar informação ao alcance da população de Maceió, prestando contas do que a gestão está fazendo nos mais diversos bairros da nossa cidade. E a Prefeitura de Maceió já apresenta um destaque nas redes sociais, não é, secretário? Exato, apresenta um destaque. Nós temos aí a fanpage da Prefeitura, né, do facebook.com.br, a Prefeitura de Maceió. É a terceira fanpage com o maior número de curtidas entre as fanpages de Prefeitura de Capital. É um número expressivo, mas é um número que ao mesmo tempo que ele é expressivo, ele mostra que nós temos ainda aí uma grande estrada para trilhar e para melhorar. Então é um número que deixa a gente bastante honrado, mas também aumenta o desafio, no sentido de que nós temos que melhorar cada vez mais esse trabalho, sabemos a importância das redes para a população, no sentido de que as pessoas se informam por meio disso, e nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais esse trabalho que já é feito. Hoje a gente está discutindo sobre a importância do uso das redes sociais na comunicação pública, né, então estamos trazendo alguns exemplos, algumas experiências e tendências do mercado, de ferramentas, para que a Prefeitura possa se comunicar melhor com o cidadão. Então o nosso propósito hoje é dialogar, tentar definir estratégias, tentar compreender o que é esse mercado, quais são as novas tendências e qual também, qual é a nova postura que o profissional de comunicação precisa ter para ter uma comunicação mais eficiente com o público. Como é que você avalia a iniciativa da SECON de capacitar e de treinar os assessores que levam a informação à população? Olha, uma iniciativa muito importante, essa capacitação da SECON, o que já mostra uma preocupação de entender também a importância das redes sociais. Hoje a fanpage da Prefeitura, por exemplo, já é a terceira em número de curtições maior do Brasil, então já se mostra um olhar diferenciado e compreensão dessa mídia. Infelizmente ainda poucos governos, poucas prefeituras, poucos órgãos públicos de uma forma geral têm essa compreensão e essa valorização das redes sociais. Então eu acho que ao se pensar um seminário como esse, ao se trazer capacitação, ao se pautar esse diálogo, eu acho que tende a capacitar melhor o profissional, a trazer novas ferramentas, a trazer um novo conhecimento para que a comunicação seja de fato mais eficiente para o cidadão e consequentemente melhorar o diálogo com a população e também a entrega dos serviços, que é a grande missão de qualquer gestor público. É um momento muito importante reunir assessores e colaboradores para que primeiro eles entendam como a gente consegue construir conteúdo nesse ambiente e em segundo momento para eles também compreenderem como podem colaborar, contribuir com o tipo de conteúdo para nós, para que a gente possa explorar mais ainda as ações da Prefeitura e aproximar mais o cidadão. E de que forma essa capacitação vai poder contribuir com o trabalho de vocês? O assessor e os colaboradores da SECOM, das secretarias, vão sair daqui já com aquele sentimento de como ajudar, colaborar. Então assim, é bom para o entendimento deles, que eles vão saber que tipo de foto, que tipo de vídeo, que tipo de depoimento, que tipo de personagem eles podem enviar para a gente, para a gente poder trabalhar e colocar isso nos nossos canais oficiais para todo mundo poder ver melhor aquele conteúdo. E para finalizar, onde a Prefeitura está hoje na rede? Passa para a gente os endereços, as mídias sociais que a Prefeitura está presente. A Prefeitura tem um canal no Facebook oficial, que é a Prefeitura de Maceió. Também como Prefeitura de Maceió, a gente tem o YouTube e o Instagram. E no Twitter, a gente tem o arroba PrefMaceió. Como integrante dessa equipe de comunicação da Prefeitura de Maceió, como é que você enxerga essa iniciativa, esse curso que está sendo promovido hoje? A SECOM tem a missão de levar a integração entre os assessores. E essa oportunidade, mais uma capacitação, acho que essa já é a terceira que a gente está recebendo, mostra o interesse que a Prefeitura tem em prestigiar o assessor, em priorizar uma comunicação pública voltada não para o institucional, para os próprios servidores, mas além disso, para a população de Maceió, para os moradores. É uma gestão voltada à cidade. É uma gestão que está preocupada em levar a comunicação e melhorar a comunicação institucional e deixá-la cotidiana, que as pessoas consigam levar isso adiante, puxando principalmente pela questão das mídias sociais, que é o grande ponto inovador da gestão da SECOM e dos demais secretários e também dos assessores começaram a entender e se despertar.